Como criminoso, ele trata o policial, ele vê uma câmera, ele começa a crescer, ele acha que ele tá no famoso seguro, e quando eu falo seguro, gente, na linguagem policial, é o bandido que cometeu algum crime, é o bandido que vai dar uma folgada, folgada, na verdade, com o policial, ele fica parado na porta de uma igreja, na porta de um estabelecimento comercial, onde tem pessoas idosas que vão ficar com pena, com dó dele, então, onde ele cresce, então, é o chamado seguro na linguagem policial. Tô vendo aqui, o Daniel comentou do áudio que tá ruim, já tirei, obrigado aí, gente, eu não consegui ter esse retorno, né, tô sem o fone de ouvido, mas obrigado pelo retorno. E, basicamente, assim, a gente tem uma situação muito complicada. Hoje, também, a Polícia Ambiental, da Polícia Militar, junto com a GCM, com a Força Tarefa, conseguiu fazer uma apreensão de drogas na comunidade da Vila Júlia, que é do lado da comunidade da Vila Zilda. Eu vou pôr o vídeo pra que vocês possam ver. Caso o áudio ou o vídeo esteja ruim, gente, é o que eu recebi, foi tirado de um grupo do WhatsApp. Polícia Militar Ambiental, GCM Força Tarefa, Operação Escudo, atividade de delegado do 21I, local de difícil acesso, o Morro da Vila Júlia, Vale da Morte. As equipes lograram o êxito aí na incursão, pra fazer a demolição de barracos utilizados pelo tráfico. Envarredura, lograram o êxito, vou constatar certa quantidade de droga, enterrada, munição, carregador, radiocomunicador, local onde teve ação contra o policial da rota, mais carregadores sendo localizados, mais droga dentro da mata. Pois é, meus amigos, isso aconteceu hoje na parte da manhã. É um trabalho em conjunto da Polícia Ambiental, da Militar, as guardas, a Polícia Militar, que fazem um excelente trabalho. O pessoal da Força Tarefa, que eu tive a oportunidade de acompanhar também no Guarujá, vocês viram como o tráfico guarda, esconde as drogas, usam tonéis enterrados. Ali, gente, tem duas situações pra que você possa encontrar. O trabalho dos cães farejadores, tá aí o trabalho minucioso da Polícia Ambiental. Trabalho de mata, também é uma especialidade do COI, e isso é muito importante. Então a polícia continua trabalhando. Sabe quando esses policiais iriam entrar ali na Vila Júlia, nos morros, ali divisa com a Vila Gilda, não iam entrar se não tivesse essa operação. Então eu posso garantir pra vocês que essa operação é um verdadeiro sucesso. Tem que moralizar. Bandido não pode crescer no litoral, não pode crescer em São Paulo. O bandido, ele tem que se conscientizar que o que ele tá fazendo tem um retorno lá na frente. Tanto é que a média desses criminosos, a média de vida, é de 22 a 26 anos de idade. Então quem entra no mundo do crime ou morre na mão da polícia ou morre na mão de confronto entre eles, que é uma coisa que a gente sempre vê, é uma coisa que a gente tá acostumado a acompanhar. Então eu tô vendo aqui alguns comentários, vou responder alguns agora. Então tá aqui. Infelizmente existem pessoas ruins a ponto de tirar a vida de quem defende a sociedade. E aí, gente, eu concordo com isso. Veja bem, se você tem uma pessoa ruim, uma pessoa que não quer trabalhar, você que trabalha, dá um duro desgraçado pra poder ter seus bens, um celular, um relógio, um tênis, vem um vagabundo desse que não tem nada a perder, tá? Vem do nada, coloca uma arma na sua cabeça, subtrai os seus bens e você fica com uma dívida, fica com aquele carnê e tem gente que tem dó do coitadinho. É apenas um celular, é apenas um tênis, mas ninguém sabe o duro que a gente dá pra ter esses tênis, né? Eu vou mostrar um outro vídeo, gente, que eu achei bastante interessante, né? Eu costumo dar uma olhada, assim, antes de colocar. Primeiro eu quero falar um pouquinho das copies. Gente, pra quem não conhece, essa é a famosa câmera que fica no peito do policial. Ela grava dioturnamente do momento que o policial põe no peito até o momento que ele termina o seu expediente. Então, olha, pra vocês terem uma ideia, você que quer ser policial, imagine ter que trabalhar com uma câmera ligada todo turno de serviço, escutando tudo que você tem, gravando tudo que você falou, visualizando tudo que você visualiza. Então, pensem direitinho, gente, antes de ser policial. Eu sei que é o sonho de muitos defender a sociedade, ser um policial, mas essas câmeras, de verdade, eu converso diariamente com todos os policiais, batalhão de área, batalhão de força tática, BAEP, Rota, acabou as nossas polícias com essas câmeras. Vocês vão ver, no final aí, dessas ações, como as câmeras influenciam na atividade policial. Sabe? É impressionante que ninguém enxerga isso. Isso só é interessante pro bandido. Eu ainda arrisco um palpite. Quem pediu pra pôr essas câmeras nos policiais foi o crime organizado. Tem participação do crime organizado, sim. A quem interessa vigiar os policiais? Por que não vigia os criminosos? Então, gente, volto a dizer, infelizmente, é a farra do boi. E a pessoa que diz que as câmeras não afetam o trabalho do bom policial, eu faço um convite pra sentar numa viatura e atender uma ocorrência quando o bandido fala daquela forma com o policial. é extremamente doloroso pros nossos policiais. Diretor Elia Júnior